Temos aqui uma placa universal de portão automático que romperam as trilhas, provavelmente por aquecimento de um mau contato. Primeiro limpamos bem a placa para visualizar os defeitos. E aqui está o local do rompimento das trilhas que iremos refazer. Primeiro vamos restaurar os pontos de ligação com o estanho. E então efetuamos uma das ligações rompidas, modelando o percurso e soldando os pontos. Agora vamos restaurar outro ponto rompido da trilha, ligando os dois pontos novamente. Aproveitamos e ressoldamos alguns pontos da placa que possa haver um mau contato. Fazemos alguns ajustes e limpamos a placa novamente. Então podemos ligar na rede elétrica e testar o funcionamento, codificando um controle e testando o acionamento da placa. Reparo perfeito! Gostou do vídeo? Dá um like!